Oi, amiga! Oi, mulher madura! Tudo bem? Como é que você vai? E aí? Desempenhando vários papéis, várias funções, né? Se virando nessa pandemia, dando aula para as crianças. Bom, vai passar. Escuta bem, tu ainda vai ver esse vídeo daqui a um ano e falar, caramba, passou mesmo. Eu sou Thaís Helena e esse aqui é o nosso cantinho, o blog Passando dos 40. O cantinho para a mulher madura, para a mulher que se ama, para a mulher que se gosta, tá bom? A mulher que já passou dos 40, que é mãe, avó, mulher, profissional, tudo isso, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele joinha cheio de amor, que o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo. Vá lá no Instagram e se inscreve, Passando dos 40, você vai gostar muito do blog, tá? Se você está chegando agora, já é inscrito, mais um vídeo, estamos fazendo quase, quase um mês de canal, 30 inscritos, estou engatinhando, estou indo aí, mas vai dar tudo certo, para mim, para você, tá bom? Bom, vamos começar? Esse é o vídeo que a gente gosta, que tem toda segunda-feira aqui no nosso blog, Passando dos 40, que é usadinho, de tudo que eu usei essa semana, tá? E eu acho que essa semana foi que eu menosei coisas, gente. É claro que tem coisas repetidas da semana passada, que eu continuei usando, de tanto que gostei, tá? Vamos começar pelo esmalte? E aí, gostaram desse esmalte? É a linha Avon, vou mostrar para você agora que esmalte é esse. É esse aqui, olha, olha aqui que beleza. Ó, opa, sai brilho. Ó, mistérios do destino, tá? A Avon tá com a nova fórmula, diminuiu um pouquinho em algumas linhas, tá? Essa continua com 8ml, mas deixa eu te falar, tá com a cobertura maravilhosa, com apenas uma mão, uma de mão, olha só como é que ficou a cobertura. E eu não tô mais usando extra brilho, tá? E a unha tá durando muito mais, porque eu tô obedecendo, A gente tem sempre que pensar que a Avon, uma empresa idônea, que tem químicos envolvidos, é que vem dizendo, ó, ultra cobertura e brilho. Então, não precisa você passar duas vezes o esmalte, duas camadas, uma só já é suficiente, tá? E não precisa mais de extra brilho. Vamos economizar o dinheirinho da gente? Então, beleza, esse aqui, tá? Continuo passando por baixo esse aqui, que não é top coat. Muita gente se embolou semana passada, foi lá no direct do Instagram, passando dos 40, e perguntou se era um top coat pra passar em cima, o estabrilho. Não, 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 não. É uma base primer, pra você passar em cima da base e embaixo do esmalte, como já diz aqui, primer, tá? Ó, já tá assim, bem usadinho, tá? Eu tô usando, porque aí, sabe o que que acontece? O esmalte dura muito mais com esse primerzinho, tô amando, tá? Continuo usando o melhor removedor de esmalte, Avon Linha Color Trend, sem cheiro, sem álcool, sem acetona, hidrata, mega hidrata a cutícula, nada de ressecado, não mancha. Um tiquinho que você mela o algodão, você já tira todas as unhas. Super indico, baratinho, tá? Tem campanha que tá vindo até R$6,00. Continuo no frio usando protetor para pele normal, a seca, todo dia, tá? Porque esse frio deixa a pele madura muito ressecada, então eu estou guardando o hidratante para pele oleosa, para pele mista ou normal. Tô usando esse aqui, ó, mega hidrata, muito bem, é no Pio, ó, representando aí no Pio. Me patrocina, tá, gata? Beleza? Ai, ai, não consigo largar, odiado por uns, amado por outros. Meu leite de rosas, para limpar o pescoço, limpar a orelha, limpar o rosto, todo dia antes de dormir não consigo, uso como tônico, antes do hidratante, antes do meu anti-idade e após o sabonete, tá? Não consigo mesmo, 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 tá, agitar, tá bom? Leite de rosas, desde 1929, odiado por uns, tem gente que desresseca a pele, de fato, dá uma ressecadinha, logo depois eu venho com o hidratante, resolvo o meu problema, não consigo largar, clareia demais a pele, demais, tá bom? Pode passar na axila se quiser, mas eu uso mesmo no rosto, tá bom? Todo dia, toda semana, passo o matizador, meus cabelos longos e negros de poca ronta, para que meu cabelo continue brilhoso, o melhor matizador, o único que eu gostei, o único que eu vou recomprar, tá? Maravilhoso, gota dourada, não conhecia, matizador é uma coisa que resseca, pensei não, hidrata, cheiroso, parece um creme, tá? Dá um brilho e prolonga a tua tinta, você espaça mais entre uma tintura e outra para cobrir os brancos, tá? Projeto seca frasco, esse aqui, ó, Suns Hair Cosmético, reparador de ponta, deve acabar esse mês, em junho, tá? Óleo de orrom, maciez, brilho, nutre, realmente nutre. Uma gota que você põe açucarado, doce, tá bom? Não gosto muito, mas ele faz até um bom trabalho, cumpre aquilo ali que promete, o arroz com o feijãozinho dele, só que eu acho que ele pesa muito no cabelo, então uso antes de dormir, porque eu acordo sem frizz nenhum, tá? Não vou tirar o mérito. Não compraria de novo, ó, tá? Mas vou usar até o final. Ame o seu dinheiro, use tudo até acabar, até o final. Nivea, firmador Q10, todo dia eu uso na parte das coxas, na barriga, né? Mas não vejo muito resultado como ação firmadora, e sim, a pele bem hidratada, mais firme, não senti diferença nenhuma, tá quase acabando esse mês, vai pro vídeo de junho, de acabados do mês, não compraria de novo, mas uso até o final, como diria minha mãe. Eita, Izelena, tu é ruim, hein? Tá, não compraria de novo. Hidrata, que é uma beleza, cheirinho gostoso, mas... somente. Não firmou nada a minha pele, etc. Não comprei de novo, mas usei a semana toda. Batom. Esse aqui, ó, nude, da Vult. Esse aqui que eu tô apaixonada. Vou deixar aqui no Icard, o vídeo da LC Perfumaria, loja parceira aqui do canal. Ó, brilho. Quanto mais você vai passando, ficcionando os lábios, mais brilha, vermelho. Não pode faltar, tá? Batom vermelho. Nude, uso pouco. E esse outro nude aqui, quando eu faço aquele olhão, olho tudo, boca nada, eu uso esses dois, tá? Aqui, ó. Agora, quando eu faço um olho mais básico, só um delineadozinho, um marronzinho, eu vou com isso aqui, ó. Esses dois, tá bom? Pra cá. Sombra, tenho usado direto essa aqui, tá? Quanto mais você esfrega com o pincelzinho, dando batidinha com os dedos, mais vem irmãozinho do batom. Também LC Perfumaria, tá bom? E também você controla, se você passar pouquinho, passar muito, você escolhe como você usa. Perfuminho, que delícia, docinho, cheirinho de bala da Hello Kitty de farmácia, 10 reais, baratinho. Usei ele a semana toda pra dormir, ai, que delícia, parece uma balinha. Sabe aquela balinha jujuba, que a gente comprava na infância, nos anos 80? Pois é. Gente, é de criança, mas eu amo, gente. Um docinho de balinha, sabe? Você pode colocar no lençol, espalhar assim, fica gostosa dessa, tá? Aqui. Loção tônica multifuncional. Não sei o que tem a pai ou a base da boca rosa. Tem um problema sério nos pumps, ó. Ó, não sai direito, mas o produto em si é muito bom. Eu uso isso aqui quando eu acabo de tirar a maquiagem, ou quando eu acabo de tirar uma máscara, quando eu esfolio a pele. Vou deixar aqui no Icard esfoliando pele, que eu usei ele, tá? Ele higieniza, tonifica, equilibra o pH, controla a ilusidade. Muito bom pra você usar embaixo da maquiagem. Muito bom da Payô, não é barato, tá? Vem aí muito produto, 220 mil, demora pra crama pra acabar, por exemplo, porque você não consegue tirar direito e você acaba desistindo, né? Mas, não é meu preferido, mas eu compraria de novo, sim, porque ele cumpre tudo que promete. É mais porque eu implico muito com esse pump da Payô. Vamos melhorar isso, hein, dona Payô? Vamos melhorar. O de sempre, hidratante, tonalizante, cheirinho de pera e magnólia, tá? Tonalizante, passa nas pernas e nos braços, que eu não tô indo à praia, não tô pegando só pra não ficar muito branco, tá? Lembrando que ele é uma tintinha, ele pinta, tonaliza. Se você molhar as pernas, agora não sei porque que você vai sair na rua e você vai molhar as pernas, né, gente? Se estiver chovendo, pega aí uma uva, um guarda-chuva, pô, pelo amor de Deus, vai, preocupação boba. Vem umas youtubers aí dizendo assim, ah, porque se você molhar, você vai molhar as suas pernas? Nada a ver, tá? Então, você pode usar aí, eu uso, seca super rápido, só sai se molhar e molhar muito, esfregar, friccionar também. Se você só jogar água, ele não escorre, não. Ele mancha um pouquinho a roupa, você lavou a roupa, sai sem problema nenhum, você bota nem de muro, tá? Amo, cheiroso, hidrata, mega hidrata a pele e tonaliza. Deixa aquele arzinho de saúde na tua pele, eu me amar, tá, gente? Gosto dessa, tá? Usei a semana toda meu pera e magnólia, que até mesmo dessa linha aqui, ó, cheirosinho, acordei, acordo de manhã, coloco, ele, espirro no corpo todo, tá? Depois boto a minha roupa, espirro no cabelo, gosto dessa, gente. Um cheirinho de pera cítrico, é, assim, um cheiro leve, sabe? Um cheirinho de pera, aquela coisa ardidinha pelo ar, amo. Meu companheiro Douglas gosta muito também. Vamos ver o que mais aqui. Uma vez por semana, então vai vir o mês todo, a semana toda. Vou deixar no e-card aqui também, gel, creme, detox, tá? Sexta-feira é dia de usar, você fazer aquele detox no teu corpo, pra tirar todos esses caras aqui que você usou, ó, no teu corpo, pra sair totalmente, faz um detox, deixa a pele mega refrescante, tá? Super indico, tá bom? Muito bom. Usei sexta-feira. Usou uma vez por semana, vai demorar acabar. Duzentas gramas, pô, grandão. Um pouquinho que você põe, já funciona. Perfume, águas delicadas, natura. Perfume hidratante, adoro casadinho, acordar, passar, tá? Aí eu fico, um dia eu passo esse, outro dia eu passo esse. Pra dormir a semana toda, eu passei esse aqui, ó. Esses dois, perfume e hidratante. Muito bom, é um splash, não fica muito tempo, tá? Fica aí só as três horas, o hidratante dá uma segurada a mais, entendeu? Não é o meu perfume pra sair pra uma balada, pra um encontro, pra passear com o meu companheiro Douglas, não é. Mas é pra eu utilizar, pra estar em casa cheirosinho, ele chega, elogia, ele sempre elogia, é um homem muito, muito, como é que se fala? É, atencioso, reparador. Por isso que eu o amo, viu? Óleo seve. Gente, eu não consigo usar óleo seve se eu não molhar. Ele é muito seco. Não consigo, gente. Amêndoas e cacau, tá? Óleo seve. Tem que dar uma ducha de papóis. Senão, eu não consigo usar, tá? 200 ml, grandão, cheirinho de chocolate, o cacau prevalece, sobrepõe a amêndoa. Embora, você não consegue deixar de sentir aquele cheiro de óleo seve, tá? Mas, o cacau dá um cheiro de chocolate danado no corpo. O banheiro todo, se o banho for quente, principalmente. Olhinho multifuncional, cabelo, corpo, embaixo da maquiagem, Nativa Spa. Vou deixar aqui no e-card também, testando a linha Rosé, Nativa Spa, tá? Óleo de quinoa, rosa mosqueta, tá bom? Então, vegano, aí cumpre tudo que a natureza pede, super sustentável, cheiroso, tá bom? Hidrata a pele, hidrata o corpo, não precisa, super sequinho, não precisa tomar ducha depois, tá? Pro cabelo, então, maravilhoso, parece que você passou perfume, delícia, tá bom? Então, toda vez que eu faço a sobrancelha, eu tô fazendo em casa, limpando, né, gente? Limpando com a pinça, né? Não, por exemplo, uma pinça nova, que eu não tinha, né? Que você tem que procurar um designer mesmo, mas eu passo isso aqui pra não deixar cicatriz. Também, quando eu me machuco, me queimo fazendo comida, eu passo meu Bio Oil. Demora, tá? Demora pra caramba, tá bom? Mas é um ótimo cicatrizante, ó, pra cicatrizes aqui, ó, ó, ó. Muito bom pra quem ganhou neném. Você se machuca, se queima, tudo isso, tá, gente? Super bom, tá? Sei tudo, fica aí, meu amor. Semana passada também usei ele. Perfuminho, usei demais, gente, esse aqui, ó. Tá? Vou na rua, vou no mercado fazer serviços essenciais. Avon Attraction. Eu não sei por que que a Avon tirou de linha. Além do... Vou tirar aqui rapidinho pra vocês verem. Porque o frasco dele é a coisa mais linda desse planeta. O frasco dele. É a coisa mais linda desse planeta. Aqui. Olha. Aqui. Olha. Cheiroso, gente. Um cheiro atrativo, sensual, tá? A Douglas ama. Usei também a semana toda. Quando ele chega do trabalho, eu tô com a roupinha. Principalmente sexta, sábado, quinta. Que ele gosta de trazer uma pizza, etc. Ele é romântico. Álcool gel. E a minha máscara que tá lá lavando. Tá bom? Então, esses foram aí muita coisa, gente. Eu achei que foi a semana que eu menos usei coisas. Eu achei. Que eu menos diversifiquei. Que eu repetia. Tá? Esse aqui foram os meus usadinhos. Tá bom? Muitos estão acabando. Muitos estão acabando. Irão para os usados do mês de junho. Dia 3, vídeo especial. Porque a gente faz um ano de canal, tá? Compartilha esse vídeo com as amigas. No grupo das mulheres. No grupo das professoras. No grupo das colegas. No grupo da família. Para o canal crescer. Se você não é inscrito. Gostou desse vídeo. Se amarrou. Se inscreve no canal. Dá aquele like gostoso. Você que já é inscrito. Você que tá se inscrevendo. Coloca para os outros assistirem. Faz com que o YouTube te mande. Ativa o sininho para receber as notificações. Vai lá no meu Instagram. Passando os 40. Se inscreve lá também. Tá bom? Muita coisa boa então. Tá, gente? Então, esse aqui foi o que eu usei. Eu espero que você esteja se cuidando. Usando máscara. Eu espero que você esteja fazendo a sua unha em casa. Do seu jeitinho mesmo. Eu espero que você esteja se maquiando. Fazendo a sua sobrancelha. Olha a diquinha aí, ó. Passe esse olhinho aqui, gente. Não é caro. É seus 30, 40 reais. Mas demora um, dois anos para acabar. 60 ml. Uma gotinha. Que até não deixar cicatriz. Tá bom? Eu espero que você esteja aí. Cuidando do seu cabelo. Se cuidando. Se amando. Se respeitando. Tá? Fica com Deus. Aqui é vídeo todo dia. Não esqueça que aqui você tem uma amiga, Thaís Helena. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Força, força, força. E tchau.